Bom, nós vamos conversar a partir desse momento com o candidato do PT à Prefeitura de João Pessoa, o deputado estadual Luciano Cartacho. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde, Cláudio Josval, telespectador da TV Tambaú. Estou à disposição de todos vocês. Deputado, eu vou fazer uma pergunta agora, na verdade, ao deputado, antes até de a gente falar com o candidato, porque tem várias indagações chegando aqui pelo Twitter, de internautas perguntando qual é o seu posicionamento a respeito do empréstimo da Cajepa. O Herbert Fittipal de Martim Lima, por exemplo, perguntou sobre isso. Olha, Cláudio, meu pronunciamento é muito claro. Eu acho que precisa de mais detalhamento, de mais informação para que a gente possa fazer uma leitura objetiva em relação ao empréstimo e poder votar esse empréstimo. O governo insiste em trancar o debate na Assembleia. Você vê que a bancada do governo reduz-se a cada dia no plenário da Assembleia. O governo não tem uma boa relação com a cidade, com o Estado, com a população de modo geral, com os servidores públicos e principalmente com a Assembleia. Não digo nem com a posição, mas com a própria bancada do governo a relação é muito ruim. Então, eu acho que o fundamental para a gente votar essa matéria é o governo dar transparência a esse processo. A transparência é essencial. Se o governo passar todas as informações necessárias, nós vamos votar sem esse problema. Ainda não foram passadas, não, todas as informações? Não, não foram passadas. É incrível, mas não foi passada ainda. Deveria ter sido passada essas informações. Hoje nós tivemos lá, por exemplo, os trabalhadores da Cajepa, os servidores da Cajepa, passaram conversando com os parlamentares, foram aos gabinetes, fazendo um apelo pela votação dessa matéria. E o que é que a gente pedia? Não tem problema, desde que cheguem as informações necessárias. Vou dar um dado aqui, José. A Cajepa já deu em um ano e seis meses 27% de reajuste na tarifa de água. Então, o consumidor já deu a sua colaboração, já deu a sua contribuição em relação à Cajepa. Agora o governo chega pedindo mais 150 milhões de reais. Nós podemos até votar favorável. Agora é preciso detalhamento, informação precisa para que a gente possa se posicionar. O presidente da Cajepa esteve lá há mais ou menos dois meses, fez um debate muito genérico, passou realmente algumas informações, mas ainda falta um detalhamento maior. Se o governo tem realmente esse interesse todo na aprovação desse empréstimo, eu acho que o melhor caminho é levar novamente o secretário, é detalhar as informações por uma razão muito clara. O governo hoje tem uma minoria na Assembleia. O governo vem perdendo substancialmente a base aliada na Assembleia. Então, se o governo quiser realmente aprovar essa matéria, eu acho que o caminho é esse. É passar mais informação que a gente vota sem problema. Agora, vamos voltar para a candidatura, né? Voltar ou não? Começar com a candidatura. Iniciar, né? Que nós não começamos ainda. Eu tenho feito essa pergunta a todos os candidatos, dois candidatos que passaram aqui, eu faço geralmente quase as mesmas perguntas, que é para poder facilitar o entendimento da população. Qual será o centro, o foco do seu discurso de campanha? Como é que você resume o seu conceito de campanha, o seu conceito de proposta administrativa? Olha, Josival, nós estamos pedindo uma oportunidade ao cidadão pessoense para que a gente possa governar essa cidade pela primeira vez. Dentro de uma lógica de aprofundar o processo de democracia na cidade, nós temos a compreensão que é preciso ampliar o mecanismo de participação da sociedade no governo municipal. Nós temos aí o chamado orçamento democrático, mas que precisa avançar cada vez mais. O PT tem uma experiência extraordinária no que se refere ao orçamento participativo. Então, hoje, o orçamento democrático, as pessoas discutem demandas em relação a obras para a cidade, para os bairros, as pessoas pedem asfalto, as pessoas pedem saneamento, as pessoas pedem quadra de esporte, pedem ginásio esportivo, escola, PSF. Nós queremos aprofundar mais ainda esse processo de vínculo com a população, abrindo um debate no nosso orçamento participativo, para que as pessoas opinem sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública. Então, nós vamos fazer um governo essencialmente democrático. Nós vamos ouvir muito a população. Nós vamos estabelecer uma relação com os servidores públicos cada vez maior. Nós temos aí uma política salarial que está sendo desempenhada pelo prefeito Luciano Agro, que tem sido muito elogiado na cidade pelos servidores públicos, mas a gente quer aproximar cada vez mais com a mesa permanente de negociação. Então, a questão da democracia, do diálogo com a cidade vai ser fundamental e uma marca central do nosso governo. O que é que mudaria, candidato, em relação ao orçamento que a Prefeitura já existe hoje para ouvir as demandas? O que é que seria implementado? Não é exatamente essa a diferença, Cláudio. É que hoje o orçamento democrático é uma conquista da cidade, mas precisa aprofundar mais. Onde é que a gente vai avançar? Hoje o orçamento faz um debate sobre obras. Quanto o município tem para investir em obras que são demandas da sociedade, dos bairros da capital, principalmente. Nós queremos, além de discutir isso, nós queremos fazer um debate sobre a gestão como um todo. Que as pessoas se reúnam para discutir se está boa a saúde, o que é que precisa melhorar, se a educação tem que alançar, se a segurança pública também. Então, nós vamos debater orçamento, mas vamos também debater as diversas ações que o município desenvolve em relação à cidade. Você terminou ganhando o apoio do prefeito Luciano Agra. Aí a pergunta que eu faria hoje em dia. O que é que você manteria do projeto de gestão de Luciano Agra e o que é que você mudaria? Você não concorda com isso? Olha, o nosso objetivo, veja bem, nós fizemos uma aliança política levando em consideração o interesse maior da cidade de uma pessoa. Qual é a lógica? Aquilo que avançou, nós vamos tentar ainda aprimorar, dar um toque a mais de inovação. O que não avançou tanto, nós temos que melhorar aqui. E o que é que avançou e o que não avançou? Deixa eu falar que eu cheguei lá. Então, essa é a questão, um compromisso para melhorar a cidade, melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, nós temos um problema real hoje na cidade, que não é uma coisa peculiar de uma pessoa, mas é peculiar o Brasil como um todo, principalmente as capitais, que é a chamada mobilidade urbana, a política de transporte e trânsito. Nós precisamos avançar. Essa é uma coisa que a gente precisa buscar alternativas. O que é que tem de concreto? Para você ter uma ideia, Josival, Cláudio e o telespectador, a última pesquisa de origem e destino realizada em uma pessoa, o que é a pesquisa de origem e destino? Saber para onde as pessoas se deslocam, para sair do seu bairro para onde, para que bairro, para que área da cidade. Isso foi feito em 1985, ainda de uma coisa meio artesanal, porta a porta, casa a casa, consultando a população para saber para onde as pessoas se deslocavam com mais facilidade. Segunda questão, hoje a gente precisa avançar nesse processo, levando em consideração que nós temos hoje 188 milhões de reais liberado pelo governo federal para a Prefeitura Municipal de uma pessoa através do Parque da Mobilidade. Então, esses recursos estão sendo implantados, o projeto está pronto, está aprovado, o recurso chegou até o final do ano, o prefeito Luciano Agra deve finalizar o processo de licitação e aí nós vamos ter um trânsito diferenciado na cidade, preparado para o futuro. Qual é a ideia central? Dentro desse Parque da Mobilidade, nós vamos ter quatro grandes corredores, você tem a Petácio Pessoa, a 2 de Fevereiro, você tem a Petro Segundo e a Avenida Cruz das Águas. Nesses grandes corredores, você vai ter no canteiro central uma linha específica para os ônibus. Agora, não é o ônibus tradicional, nós vamos ter o chamado BRT, que são os ônibus biarticulados, e esse BRT vai ter um fluxo maior, ao invés de andar três ônibus, você vai concentrar no ônibus só, o que leva em média 250 passageiros. Então, você tem, além dessa questão essencial, dessas grandes avenidas, que nós vamos também, no projeto original, são quatro, mas nós já tomamos uma decisão de ampliar, nós temos certeza que vamos buscar mais recursos junto ao governo federal e com investimento também de contrapartida do governo municipal, nós vamos botar mais dois grandes corredores, um na Vio Oeste, ali próximo ao Alto do Mateus, e o outro na Tancreia do Neve, com Ayrton Senna. Então, com esses seis grandes corredores, a gente vai desafogar literalmente o trânsito, porque nós vamos fazer uma política de trânsito que leve em consideração, não o carro, mas as pessoas, a prioridade é as pessoas, não somos carros. Então, nós vamos ter que investir em transporte de massa. Além desses quatro e mais dois corredores que nós vamos colocar, tem ainda mais três áreas na cidade que são importantes, e são as integrações, onde a gente vai ter, nesses locais, o cidadão vai ter estacionamento para deixar o seu carro e pegar um ônibus, vai ter diversos serviços, como a gente vê hoje, por exemplo, em alguns shoppings da cidade, para que as pessoas, dentro desse processo de integração, ali ele possa deixar a sua bicicleta, vai ter o bicicletário, para ele poder pegar um ônibus. Então, além desses três, tem ainda um que vai tratar da questão da região metropolitana como um todo. Então, nós temos esses recursos disponíveis na prefeitura de uma pessoa, para a gente investir no trânsito da cidade. Afora isso, para concluir, afora isso, nós vamos ter aí o chamado parque da infraestrutura urbana, que a presidente Dilma lançou recentemente. Então, se a gente procura juntar os recursos do parque da mobilidade, 180 milhões de reais, 188 para ser preciso, e associa junto com o parque da infraestrutura urbana, nós vamos poder, por exemplo, neptar as pessoas, porque esse parque da infraestrutura urbana vai permitir recursos, inclusive, para viadutos, para elevados, em situações mais simples, você pode fazer, por exemplo, você tem aptar as pessoas, os ônibus vão andar ali no meio, em faixa própria, mas você tem a Avenida Maranhão, por exemplo, você tem um sinal ali, um semáforo, então vai ser permitido você fazer uma passagem subterrânea, você tira o sinal e o carro que vem da Avenida Maranhão passa por um mar que deve estar as pessoas. Então, se a gente consegue investir em transporte de massa, investir na questão específica do pedestre, nivelando as calçadas, investir em vias que a bicicleta pode circular, as ciclovias, e investir também nas motos, espaço para moto, espaço para carro, nós vamos ter condição de ter um trânsito bem melhor na cidade de uma pessoa. Ok, querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.